Olá, eu sou Rafaela Vivas, este é o Justiça Agora, com informações do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais realiza na próxima quinta-feira, dia 20, a audiência pública sobre inovação do Poder Judiciário. As inscrições acabam hoje e podem ser feitas por meio eletrônico no site do TJ de Minas. Os interessados em apresentar manifestação oral devem informar no ato da inscrição o resumo do tema que pretendem expor. Todos podem participar para construir uma gestão judicial mais inovadora, transparente e inclusiva. E durante todo o mês de junho, o Poder Judiciário do Maranhão vai realizar campanha nas festas juninas da cidade de São Luís, com o intuito de orientar sobre os meios de denúncia contra sédio, especialmente em espaços públicos. A iniciativa conta com o apoio da Casa da Mulher Brasileira e do Sindicato dos Servidores da Justiça. Nos eventos serão distribuídos material com orientações e QR Code, com direcionamento para atendimento por meio do WhatsApp. Os banheiros femininos também serão adesivados com o material da campanha. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto